E o município de Viqueque, Vice-Ministro de Educação e Juventude no Desporto, quarta-feira, continua a visita ao projeto comunitário de escola e aposto administrativo do Atucarbal. Vice-Ministro de Educação e Juventude no Desporto, António Guterres Adedem, visita a sua reprogresso e construção no Encoraza Trabalhadores e finaliza o projeto do contrato e a fula na agosto. A gente tem que fazer uma infraestrutura, que é um serviço de escola. A gente tem que terá o uso de Carvalhadores, e Viqueque tem que terá 21 escolas. Eles são 20 escolas, 3 escolas, a capital de Zembro. A gente tem que terá o uso de escola, a gente tem que terá o uso de 27%, a escola que virou a metadeção, 52% a fase finaliza. A gente tem que terá o uso de Carvalhadores, a gente tem que terá o uso de Carvalhadores, a gente tem que terá o uso de Carvalhadores, a gente tem que terá o uso de Carvalhadores, Oportunidade, diretor EBC Números Sandu Louracintolu, Watucarbal, Acácio de Souza Garante, Uangira Laudan, se mobiliza material construção para o projeto, onde ele finaliza o contrato. A gente tem que terá o uso de Carvalhadores, Observação RTL IHATERRENO NO TAKATAK Projeto Comunidade IHAT POSTU WATU CARBAO BALUNHA HU ONA HARI SINTA RAI NO BALUNHA HU HADIA FUNDASI Entretanto, total Projeto Comunitário IHATERRENO NO TAKATAK que é o número de resenso. O fundo transferência pública é o número de resenso. O total de 1 milhão de resenso. O Sivike, Basilio Carvalho, BRTL.